Boas malda, bem vindos a mais um vídeo, agora com mais calma vamos lá falar da situação do Toledo e comentar, alguns comentários que vocês deixaram na descrição daquele vídeo quando eu o lancei, mencionar alguns pontos. Antes de mais, quero apenas vos dizer que ainda vão sair muitos vídeos no Toledo que foram gravados antes daquilo acontecer, por exemplo, eu fui montar 4 pneus no Toledo, ainda não editei esse vídeo, porque quando eu fui fazer a revisão, quando levantámos o carro, eu tinha os dois da frente nos arames e nem sabia, por exemplo, esse vídeo ainda vai sair, tenho muitos unboxings gravados no Sayat que ainda irão sair, são vídeos que eu tenho em caixa para quando não tenho assim vídeos, ter sempre conteúdo para ir lançando, o YouTube prioriza muito quem está sempre a colocar vídeos, então eu tento sempre ter alguns vídeos ali em caixa, para naqueles dias que tenho menos tempo ou não tive a oportunidade de gravar vídeos, ter esses em caixa para ir lançando. Mas vamos lá ao que interessa. O Toledo borregou. Eu vi muitos comentários vocês a dizerem, ai partiu por causa do aditivo que meteram no gás óleo, partiu por causa do aditivo que meteram no motor, partiu porque mudaram de óleo de 5.40 para 10.40, é malta. Vamos lá ver uma coisa. Eu sempre usei aditivos no gás óleo, sempre usei aditivos no motor, simplesmente, não filmava, a única diferença aqui é que não filmava e não é a primeira vez que eu uso do 5.40 ao 10.40, não é a primeira vez, eu já usei várias vezes 5 e 10, não é por aí, não é por aí, eu tenho uma alta conhecida que usa 15 em Ibiza que tem de 130 e 110 e aí fazem pontos a fundo todas as semanas, não é por aí. O motor não partiu por causa do aditivo ou por causa do óleo, aliás eu nem sei se o motor está estragado, o que partiu foi o turbo. se aconteceu alguma coisa ao motor foi por causa do turbo ter partido, porque o motor estava bom, estava tudo bem, não foi dos aditivos, não foi do óleo, não foi de nada, o motor estava bom. se por acaso aconteceu alguma coisa ao motor foi porque o turbo partiu e ao desalvorar aquilo estragou o motor, esperemos que não, eu ainda não sei ao certo o que é que o carro tem, mas uma coisa é certa, o turbo é de certeza, o turbo partiu. E vocês agora dizerem que o turbo partiu, houve mal, está a dizer que o turbo partiu porque eu meti aditivo no gás óleo porque troquei o óleo, não malta, o turbo partiu porque tinha quilómetros com fartura e a fundo, aquele carro anda muito tempo a fundo e não o pouco a nada, faço as manutenções sempre a tempo e horas ando sempre em cima dele, mas quando ele tem de ir a fundo para algum lado ele vai a fundo, portanto aquele turbo fez o que tinha a fazer, aguentou o que tinha a aguentar, reprogramado, muito tempo a fundo e partiu, partiu o turbo, com sorte foi só o turbo, ia meter um turbo novo e está a andar de mota, revisão, óleos, filtros, tudo de novo e volta a andar, com o zan, olha lá vou ter que eu ir ao LX e arranjar o motor usado a bom preço e vai ter que ser, mas eu vou vos mantendo informados do que é que realmente o carro tem. Agora, o que é que aconteceu ao carro para ele acelar-se sozinho? Vou aproveitar para vos deixar umas dicas, o motor desalvorou, eu não sou mecânico, não sei bem os termos técnicos, mas se vocês procurarem no Google, no YouTube, não é Google, é no YouTube, mesmo no Google há muito texto a explicar, mas se procurarem no YouTube por diesel runaway, existem muitos vídeos do carro a desalvorar para vocês verem o que o que é que acontece? Jesus Christ! Do you know what that's happening Gary? Gary! Basically the oil is fucking going straight into the cylinder, like! Seriously? Yeah! Assim, uma explicação rápida à minha maneira, o que é que acontece? O motor autoalimenta-se com o próprio óleo que está no motor e ele já não trabalha mais gás óleo, ele esquece a injeção, esquece o corte de injeção, esquece tudo, ele trabalha, ele trabalha com o óleo que está no motor. Enquanto toberol, ele acelera a fundo, vocês podem tirar a chave, podem fazer o que quiserem, o motor não desliga, fica a redline e é até morrer, por isso é que vocês procurarem muitos vídeos no YouTube, eles trabalham, as pessoas saem do carro, deixam o carro acelerar a fundo porque já tiraram a chave e pensam bem, está aqui o demónio, está aqui o demónio dentro do carro e ele acelera sozinho. Eu vi que isso estava a acontecer no meu carro e vocês estavam a dizer, ah, viste ter metido uma quinta e travando até ele se desligar, mas isso originava o carro parar muito cedo e parar no meio da via rápida, era coisa que eu não me queria, então eu meti quarto e fui travando, 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 porque entretanto estava lá como área de serviço e eu entrei na área de serviço e fiz o carro ir abaixo. O carro vai de quarto, travando, travando até ele se desligar. É isso que devem fazer, manter a calma, o carro não acelera desalmadamente porque já não tem turbo, ele vai só a fazer força. Vocês que forem com uma quarta engatada, ele vai só a fazer força, não vai a acelerar ali a bruta. Vai a fazer força e vocês vão travando, travando até ele se desligar. Vocês também me perguntaram, então e se o carro fosse automático? O que é que poderiam fazer aí? O caso já é mais complicado. O que poderiam fazer era abrir o capô e tapar-lhe a admissão da melhor maneira possível, de modo a estrangular o ar e ele acaba por se desligar porque não tem ar, não consegue trabalhar. Malta, foi aqui a minha leve explicação, eu ainda vou ver o que é que o motor tem, o turbo é de certeza, vamos ver se o motor está bom, com sorte o motor estará bom, entretanto está a chover a potes, não para de chover. Como vocês veem eu ando aqui no meu Honda, ora ando no Honda, ora ando no meu Passat, vamos fazer aqui meio termo porque andar no Honda todos os dias é uma renda e o Passat também não posso trazer todos os dias porque é o carro da família para a minha pequenina andar confortável que isto parecendo que não é um carro de corrida, até me engasguei, é um carro de corrida, não convém andar assim com a minha pequenina que ela diz que isto faz muito barulho, ela até gosta, por acaso até gosta. Malta, na descrição vai estar minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Patreon e Paypal, por falar em Patreon e Paypal, agradeço à malta que de alguma forma deu uma ajuda para o Toledo, muito obrigado, não é muito nem é pouco, é o que vocês quiseram e puderam dar e eu só tenho a agradecer. Malta, fiquem bem, mais uma vez lembro vocês que ainda irá sair muitos vídeos com o Toledo, mas já estavam gravados antes disto acontecer. Abraço, fiquem bem, GAAA!